Olhei meus sonhos Dá um sorriso Toca em meu corpo Faz esse amor que eu preciso Eu já sofri demais Por te querer Fui o culpado Saí do seu lado Nem sei porquê Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceita de volta Me tira desse pesadelo Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tentei perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Visto ferrado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Sem seu carinho Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega Nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Amor eu preciso Do seu coração Amor eu preciso Amor eu preciso Amor eu preciso Amor eu preciso Hoje eu sei que fui errado Fui bandido Fui a lágrima do teu peito ferido Machuquei teu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tentei perder Não quero perder Não quero perder você Tô magoado Tô machucado Visto ferrado Eu sei Tô tão sozinho Sem seu carinho Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Se entrega Nessa paixão Volta comigo Amor eu preciso Do seu coração Tchau 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 Tchau